Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no meu canal, mostrando para vocês o lixo abandonado na praia que a população infelizmente deixa aqui. O espaço por aqui deixa esse lixo acumulado, muito próximo da praia, do mar, tampas, garrafas, tampas, tudo isso, infelizmente. E isso aqui, indo para o mar, é um veneno para os animais marinhos. Ó, latas e mais latas jogadas na praia. É claro, não estou aqui querendo desmerecer, mas precisamos ter um pouquinho mais de cuidado no momento que nós deixamos nossos lixos. Bem próximo aqui, logo após, aqui atrás desse capim aqui tem vários pontos para deixar o lixo, mas as pessoas infelizmente jogam em qualquer lugar. Como não tivesse uma única preocupação com o lixo que é produzido e infelizmente causa dano à natureza. Então tá bom, eu vou ficando por aqui, mais esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar os meus vídeos aqui no canal, que eu estou mostrando. Porque as pessoas, porque o ser humano consegue, aonde passar, produz um lixo e abandona em qualquer lugar. Então só para mostrar aqui, olha, precisamos mudar muito. Que infelizmente as pessoas não tem noção do perigo que é esse abandono desse lixo de qualquer forma, em qualquer lugar. Tá bom? Muito obrigado, não se esqueça de compartilhar meu vídeo, não se esqueça de participar aqui no canal, se inscrever aqui no canal, tá? Que a sua participação aqui no canal é muito importante. Não se esqueça também de visitar minha página lá no Facebook, que lá também, todos um dia sim, um dia não, também tem vários comentários lá sobre a política nacional. Tá bom? Um abraço e até a próxima.